Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande honra estar aqui mais uma vez apresentando o Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E como vocês podem perceber, aquele barrigão estava aqui, não todo ainda, mas a maior parte sumiu. Pois é, com muita felicidade que eu falo para vocês que o Lui, meu filhote, veio ao mundo e agora eu também sou uma mãe. Pois é, eu sou super feliz e queria agradecer a todo o carinho que vocês, telespectadores, demonstraram para mim nas redes sociais. Muitíssimo obrigada, viu? Eu e o Lui agradecemos muito. E pessoal, começamos o programa hoje com um look maravilhoso. Não é à toa que a nossa personal stylist, a Camila Alves, da Notting Tuera, arrasou. Ela fez uma linda composição aqui com esse conjunto estampado floral. Sinceramente, gente, eu que sou meio difícil de moda, adorei, porque eu nunca conseguiria escolher um look tão estampado assim e eu achei que ficou maravilhoso. Camila, muito obrigada mais uma vez, viu? Adorei. Essa roupa lá da Cia Store, aqui em São Caetano do Sul, na loja da minha amiga querida Carol, que já veio aqui. Tem roupas elegantes, práticas e despojadas. Convido vocês a dar uma passadinha lá nas redes sociais da Cia Store e da Notting Tuera. Tenho certeza que vocês vão arrasar nos looks que elas façam para vocês. E a make de hoje, como sempre, foi da minha querida Dani Estopa, que eu adorei. Ficou lindíssima. Ela faz uma pele maravilhosa, gente. Muito obrigada, viu, Dani? Olha, ficou linda. E esse brinco aqui veio lá de Miami, da minha amiga Isabelle, da Brilê Collection. Maravilhoso. Obrigada, viu, lindona? Um grande beijo para vocês. Pessoal, e hoje aqui nós vamos receber duas grandes empreendedoras aqui no Tricotando Negócios. A Eliana Perra, da Holly Popcorn e a Maria Cláudia Aravecchia Klein, da revista Vida Prática. Então, gente, vem comigo, porque o Tricotando Negócios está só começando. A Eliana Perra, que vai começar, que está aqui do meu ladinho. Boa noite para vocês, meninas, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo já, graças a Deus. A Eliana Perra, ela sempre teve uma veia empreendedora. Filha de estrangeiros, do pós-guerra, ela tentou empreender em diversas áreas. Trabalhou durante nove anos no ramo de seguros, mas em 2002, ela optou por tentar abrir um negócio próprio. Já foi proprietária de um coffee shop, revistaria, café, clínica estética, atuou em padaria sustentável, isso foi o mercado da família dela, mas foi no maravilhoso mundo das pipocas gourmet que ela encontrou sua verdadeira paixão. Em outubro, a Holly Popcorn completará dois anos e já é um grande sucesso por onde passa. Puxa, que bacana, vamos falar de pipoca, coisa boa, mulher? Muito bom, né? Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço com isso. Quer dizer que você já empreendeu por várias coisas nessa vida e agora caiu no mundo da pipoca. Sim. Conta pra gente, Helena, como é que foi essa história? Como é que você começou? Como é que você teve essa ideia da pipoca? Mas da onde você começou realmente dos seus negócios? Então, eu já fiz bastante coisa, né? Até brinquei com a Roberta que tem uma amiga que fala, é tudo nessa vida mesmo? Você tá contando coisas da vida passada, né? Ou não? Tudo nessa mesmo. Assim, eu comecei, sempre gostei muito de criar, né? Isso já trago desde pequena e sempre no ramo alimentício. Sempre na... Você gosta de comer? Eu gosto de fazer, criar e gosto de comer. Porque, gente, quem gosta realmente de culinária, só pensa em culinária e vai achar um negócio pra culinária, né? Não é mesmo, Maria Cláudia? Não, é isso mesmo. E a única fase da minha... Duas fases, né? Da minha vida que eu não empreendi, ou melhor, que eu empreendi, mas não na área de alimentação, foi na clínica de estética, né? E na área de seguros, né? Que foi o momento da minha vida que... Mas qual foi o seu primeiro negócio que você começou lá atrás? Conta a história, vamos fazer uma retrospectiva. Primeiro negócio próprio, assim, se for contar muito lá atrás, eu já fazia festas infantis. Ah, tem isso também? Tive, mas assim, que naquela época, né? Tô falando, vamos dizer, há uns 30 anos atrás. Tá. As festas não eram como hoje, e se eram, eram por poucos, né? Ah, não era seguição de buffet. Essas coisas, né? Então, eu fazia muito festa infantil, mas assim, aquelas festinhas em casa, né? No quintal de casa mesmo. Ou tava lona no portão. Mais ou menos isso. Toda essa época eu lembro disso. E fazia desde a decoração, bem simples, mas mimosinha, né? Fazia os bolo. É tudo desopor naquela época, né? Era, muito legal. E fazia já o bolo, os docinhos, os salgadinhos, eu fazia tudo. Sim. Aí de lá, dessa parte de festas, começou, foi pra onde? Da parte de festas, eu fui trabalhar numa empresa de... da Gatorade. Ah! Que era uma empresa... Tava começando no Brasil, então? Tava começando, né? Então, a gente que fazia divulgação. Que legal! Aí foi onde eu conheci alguns clientes de cafés, de coffee shops, e aí eu acabei me apaixonando pela proposta, né? Sim. Que era uma cafeteria que você teve depois, é isso? Isso. Aí eu resolvi sair dessa empresa e foi meu primeiro empreendimento. Ah, que legal! Só que num local não muito bacana, mas valeu a experiência. Era pequenininho. Você fala porque o local não era bom e por isso que não deu certo? Como é que foi? É. O local não era muito... Havia uma proposta, né? de melhora, né? No local, um local muito antigo e só que essa melhora acabou não vindo. É, então, gente, isso é importante a gente colocar aqui no programa, viu? Quando a gente vai abrir um negócio, são vários aspectos que a gente tem que se preocupar, mas a localização é muito importante, né? Sim. Verificar se no local é um local que tem aquele negócio que você está pensando em colocar, não tem concorrência, se naquele lugar tem lugar para estacionar o carro, se tem estacionamento acessível ou não, ou se não tem estacionamento, sem lugar na rua, porque, olha, localização errada é um grande mico nos negócios. Sim. Que é um exemplo do que não deu muito certo. É, e assim, fiz um café super bonitinho e falando um pouquinho, né, da minha família, do pós-guerra, eu aprendi muito sobre sustentabilidade já naquela época. Ah, sim. Uma coisa que se fala muito hoje em dia e já há 20 e poucos anos atrás eu já tinha essa mentalidade. Então, tudo que eu olhava eu achava que podia transformar. Entendi. Então, assim, a mesa de madeira da sala, eu olhei para ela e falei, puxa, cortando no meio eu consigo fazer o balcão. Ah, que legal. Então, assim, e as coisas foram acontecendo e eu montei um cafezinho super bonitinho, pequenininho, nesse local. Aham. E a melhora desse local não veio e eu acabei tendo que sair. Olha lá, que pena. É. Aí saí, fui trabalhar. Foi uma experiência que você teve para o seu próximo negócio ter com mais sucesso, com certeza. Ele até era um sucesso, mas era pouco frequentado. Entendi. E muito feio, continuou feio até hoje. Dá um dó porque é um local grande, um local muito antigo e que não vinga, né? E aí eu saí de lá, acabei fechando e fui trabalhar no ramo segurador. Ah, tá. Com as crianças pequenininhas, os meus dois primeiros filhos pequenos. E aí acabei indo para o ramo segurador, onde eu fiquei nove anos, trabalhando em três, quatro grandes empresas. Aham. Até que um dia eu falei, não, muito, mas trabalhar para ninguém. Aí veio o bichinho do empreendedorismo nela e ficou. E aí? E aí eu passei na primeira banca de jornal, comprei um Primeira Mão. Aham. Não existe ainda. Eu também não sei se existe mais ainda. Não. Não existe mais? Olha isso. Eu comecei a procurar, vou procurar um café. Vou procurar um café que já esteja andando e tal. Mas assim, eu não tinha muito recurso financeiro. Até que eu achei um praticamente falido. Aham. E falei, poxa, vou lá dar uma olhada e gostei muito do local. Falei, nossa, eu posso levantar esse local. E foi o que aconteceu em menos de um ano, já era um sucesso total no local. Ah, um outro café? Um outro café. Caramba. Só que esse não fui eu que montei, ele já existia, só que assim, estava meio que falido. Entendi. Deu um up e foi ali para rodar. E criando, né, as minhas receitas, tudo. Só que assim, eu tenho uma mania de criar e ficar na linha de frente. Então, eu gosto de cozinhar, eu gosto de atender, eu gosto de servir, eu gosto de entregar, sabe? Aquela coisa. E eu acho que é daí que vem essa coisa do empreendedorismo dar certo, né? Você tem a sua paixão, mas você tem que aprender em todos os locais. Aliás, isso eu aprendi mais ainda numa das seguradoras que eu trabalhei. Que a gente tinha um programa dentro da empresa que a gente tinha que passar por todos os setores. Desde o comecinho, de como, né, da proposta, tal, da implantação, da venda. Então, isso é muito importante para você conhecer a sua empresa, né? Ah, com certeza, porque se você também não conhece, você também não consegue mandar quando você precisa mandar para delegar suas tarefas. Então, tem que conhecer, bota a mão na massa, assim, para um dia lá na frente, não dá para você fazer tudo, não dá para você cozinhar, vender, entregar e tudo. Mas, uma hora, você tem que escolher qual que é o seu principal adicionamento. Sim, né? Onde você vai ficar realmente, né? Isso. E aí, sim, delegar. E foi onde eu quebrei a cara, que eu saí do café e montei uma clínica de estética. Vixe, Maria, mas... Porque não era o meu ramo. Essa mulher tem muito negócio, né? Mas vamos focar na pipoca, senão a gente vai chegar lá. Não vai mesmo. Como é que sai a ideia da pipoca, mulher? Porque eu já percebi o seguinte. É se deixar ela, vai todos os negócios possíveis e vai gerar. Que hora que é. Mas hoje ela está com a Rolly Popcorn. Sim. Né? A Rolly nasceu de uma brincadeira, né? Em um salão de beleza de uma grande amiga. E tinha lá uma pipoca e o pessoal experimentando. Experimenta, tal. Que delícia. Experimenta. Eu fiz, hum, gostosinha. Nossa, gostosinha. Não era boa? Eu falei, não, era boa. Mas eu não gosto de óleo. Ah. Então, assim, eu senti o gosto do óleo. E eu falei, poxa, né, caramba, uma pipoca tão, um produto tão bacana, mas a hora que misturava o leite em pó, que era de leite em pó, famosinho até, né, que todo mundo ama, né, que faz o maior sucesso em tudo, né? É. Aí eu falei, poxa, né, interfere no sabor desse leite em pó. Aí elas brincaram, falaram, ah, tá, né, ainda... A chata do leite, a chata do óleo. A gostosona. Vai, faz melhor. Eu falei, olha o que eu faço. E foi um desafio. Ah, que legal. Mas nessa época eu tava fazendo bebê reborn. Nada a ver, né? Nossa senhora. Tava meio em desencontro. Essa mulher faz de tudo. Eu amo brinquedos, são minhas duas grandes paixões, né, culinária e brinquedos. E aí, no mesmo espaço, eu tinha uma sala que eu reservei pras bebês e montei a cozinha pra brincar com pipoca. E comecei a fazer teste e tudo sem utilizar óleo, sem utilizar manteiga e sem maquinário. Nossa, que bacana. 100% artesanal. Então foi você que inventou a receita da Hollywood Coyne? Essa é exclusiva. Olha só, que bacana. Não tem nenhuma mágica, nem nada, mas tem que ter muita força de vontade e gostar de trabalhar. Deixa eu ver aqui, ela até trouxe aqui, ó. Olha que gracinha. Dá pra mostrar aqui? Olha que embalagem bacaníssima. Hoje já são 14 sabores. 14 sabores. E ela, olha, já tá abertinha aqui pra gente experimentar, gente. Olha que chato. É, essa embalagem, ela tem o zíper, né, que você pode abrir e fechar. Vamos experimentar, Maria Cláudia? Vamos. O que que é essa daqui? Essa é a minha preferida, de cappuccino. Cappuccino, que chique. Você troca um cafezinho com uma pipoca. Hum, que delícia a mulher. Ela tem uma... Maria, prova. Eu já conheço o trabalho dela, eu achei muito bom. Que delícia. E aí surgiu essa ideia da pipoca? É, eu levei, né, fiz aquele mesmo leite em pó e levei. E as meninas falaram, nossa, incrível, incrível, mais crocante, mais só. Faz pra vender. Eu falei, ah, tá, vou fazer. Só que comecei a fazer em saquinhos. Transparentes. Ai, toda a gente tem dentro, Helena. Você foi lá e levou, coloca os seus amigos. Levei, levei no Matapué. Missão nada, missão cumprida, assim, tipo assim, né? Sim, mais ou menos isso. Que legal, e de lá pra cá, já vai fazer dois anos a empresa? Já, no primeiro ano eu só fiquei mesmo pela internet, grupos de WhatsApp, né, faço festa, tal, né, pra aniversário, pequenos eventos. Então, assim, eu fui em algumas empresas que me chamavam com o carrinho e eu fazia a granel, esses pequenos eventos, né, e começou a dar certo. Aí eu me inspirei até numa empreendedora de São Caetano, que ela faz umas bolachinhas maravilhosas que eu amo muito. Conhece, você já veio no programa, hein? Ah, fantástico. Você já falou da dona do doce? É, ela mesmo. Ah, ela já veio aqui. Fantástico. Aquela bolachinha é, não é de Deus aquilo, meu Deus do céu, é irresistível. Irresistível. E aí eu me inspirei na embalagem delas e fui atrás pra saber, né, e comecei a fazer em potinhos, acho que você conheceu dos potinhos, né? Dos potinhos, é. E, só que o que aconteceu? A durabilidade nos potinhos, por não ficar ao abrigo da luz, não ter conservante, tudo, ela, a durabilidade era de 30 dias. Ah, entendi. Aí era muito perecível, entendi. Sim, aí eu tive que buscar uma embalagem que, onde tivesse uma durabilidade melhor, maior, e que... Mantevesse a crocância também, né? Exatamente, que eu conseguisse estender. Entendi. É, essa validade pra que pudesse ir pro mercado, né, pra revenda, tudo. E hoje você vende, já vende no mercado consumidor, de que forma? Sim, hoje eu tenho 20 parceiros, acho que um pouquinho mais até... São vendedores? Na realidade são pequenos cafés, empórios. Tem a Juliana Flores, hoje, que você encontra no site deles. Nossa, que a Juliana Flores, ele entrega uma flor e entrega a pipoca junto. É, eu não sei bem como é que eles fazem. Ô, maridão, você sempre manda a flor pra mim, você podia mandar uma pipoquinha junto também agora, viu? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Isso. Legal. Parabéns, viu? Muito bacana. E acho que tem algumas fotos também do seu negócio, não tem pra gente dar uma olhadinha? Sim. Vamos dar uma olhada, conta pra gente lá. Ah, essas são as várias sabores, é isso? Isso, é, alguns sabores que às vezes a gente... Eu não sou muito boa nessa coisa de mídia social, né? Não é muito da minha época, é isso. Ah, mas quando a gente não é boa, a gente contrata alguém que é bom pra gente. É. Tem que ter parceiro pra isso. Isso. Dá pra gente ser bom em tudo? Sim, não dá. Ai, que ambiente lindo. Esse é o carrinho, né? Que você leva nos eventos, é isso? Isso, isso. Nossa, é lindo. Só de você olhar, você já quer comer. Ah, é bonitinho. Porque a gente come com os olhos também, né, gente? Sim. Tá aí a ideia, né? De você montar um negócio ou criar um produto onde ele seja bonito aos olhos, mas que quando você abre não seja uma decepção. O que é isso daí? É a loja? É a loja. Olha que linda. Onde fica a loja? É aqui na São José Operário. Ah, pertinho aqui. 5, 7, 1, é. Bem pertinho. E você optou por ter uma loja física também? Você acha que isso é uma boa estratégia? Sim, porque as pessoas, acho que sim, porque as pessoas, principalmente que encomendam festas de aniversário, porque eu tenho essa embalagem, tenho uma menor, né, mais acessível, eles querem experimentar o produto, eles querem ver, tocar. Ah, tá. Então, quando eu comecei lá atrás não tinha loja física, mas as pessoas, ah, você tem loja física? Eu falei, poxa, existe essa necessidade, ela não fica totalmente aberta. Ela tem a porta pantográfica, né? Aham. E a pessoa tem que tocar a campainha para ser atendida. Então, tem uma plaquinha lá para ser atendida, tocar a campainha, o horário de funcionamento, né? Legal. E você faz lá também a fabricação das pipocas, é lá? Sim. A fábrica fica nos fundos. Que bacana. A parte do estouro, né? Tá. Que é 100% artesanal. A parte do estouro. É, do estouro. Eu não entendi direito, é estouro de estourar pipoca, é isso? Estouro de pipoca, é isso. Legal. E depois eu tenho a parte de saborização, aí eu tenho o meu escritório onde eu desenvolvo as tags, que eu também tive que aprender, né? Para não encarecer muito o produto. Aham. E a parte de finalização, que são as embalagens, né? Que é a parte do envase mesmo. E agora, toda aquela produção que você faz na sua cozinha sem equipamento industrial, agora você migrou para uma verdadeira cozinha industrial, praticamente. É, mas não chega assim, o fogão é industrial, mas é tudo na panelinha, viu? É na panelinha mesmo? Ela não é estourada no micro-ondas, nem em máquina, aquela máquina de ar quente. E não usa óleo também? Não usa óleo. Nem manteiga, não. Agora estou criando dois sabores salgados, e ainda falta criar a embalagem, tudo. Que ela é feita na manteiga ghee, que é sem lactose, e com sal rosa do Himalaia. Que chique. Isso. Então ela vai ser salgada, com sabor de lemon pepper e de alho. Ah, que delícia. Nossa, que legal. Ah, porque até então as 14 sabores são todas doces. Todas doces. Tem uma que é a toffee com flor de sal, mas mesmo assim é o belga caramelo, finalizada na flor de sal francesa. Nossa, gente, essas focas são muito chiques, eu queria experimentar no gosto também, depois. Mas muito legal, viu? Obrigada, viu, pela tua testemunha aqui da sua hipoca. Sim. E a gente vai fazer um pequeno break e voltamos já já com a próxima entrevista também da noite. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu fui, esse projeto, ele era pelo Brasil, descobrindo ou artesanato ou uma indústria moveleira que tinha alguma ação social ligada. Nossa, super bacana. E eu sou muito, eu sou uma jornalista, assim, de escrita mesmo, de fazer mil entrevistas para formatar uma pauta, então pra mim foi uma realização pessoal, né? E aí, na época das editora, aí na época das editora, aí na época das editoras que eu comecei, já tinha aquele requisito, se você for PJ, você pega mais trabalhos, né? E aí eu comecei a vislumbrar, né? E aí eu comecei a vislumbrar, ah, então eu posso fazer essas matérias para tal revista, posso oferecer meu trabalho para empresas, para outras editoras. Já fica só restrito aquele círculo que você estava. E aí eu comecei a prestar serviço para editora Scala, para editora, na ocasião, para Scala, para custom editora e sempre nesse nicho de casa e decoração. Entendi. Então eu comecei a abrir o leque. Ah, que é bacana também. Você, então, na verdade, começou a empreender já naquela época. Já. Porque você já chegou o fato de você se tornar uma PJ, uma empresa, você poderia prestar serviços para outras, outras empresas. Então já começou ali a empreender. Bacana. E tinha uma demanda, né? Porque jornalista, a gente era muito formado para trabalhar com CLT. Sim. E quando você abria mão de algumas coisas para trabalhar com o PJ, as editoras, nossa, eram filão, né? Porque já estava começando a diminuir as estruturas, já tinha, assim, começado a formatação de núcleos de internet dentro das editoras. Ah, aquela época começou, né? Já, já. Era bem restrito, né? A equipe vai, enquanto uma revista tinha 40 pessoas, o núcleo de internet era bem menor. Entendi. Mas já começava, né? A borbulhar, né? O desenvolvimento dos sites, enfim. Você pegou desde o comecinho, né, Maria Cláudia? Peguei, peguei. Legal, isso é muito importante, porque você vê como era naquela época as dificuldades, até hoje as facilidades, né? Toda essa trajetória você acompanhou. Acompanhei. Bacana. Então, assim, acompanhei também, né? Antes você tinha um salário X para um jornalista, aí eu vi aquilo despencar também, né? É, tem outro lado também, né? Tem. Tem os prós e os contras sempre. Tem, tem. E aí a gente teve aquele fato, lógico, né? Da não necessidade de diploma. Ah. Só que isso não chegou, tá? Nas grandes redações, isso nunca chegou. É, eu acho que não mesmo. Não, não. Então, eu não vi isso acontecer, não. Até porque, gente, um jornalista, ele tem o gabarito... Dá pra... Você percebe a nítida diferença de um texto, por exemplo, escrito num... Nem que for num jornal, numa revista, mas na internet. Um jornalista, uma pessoa que não é informação técnica, é diferente. Não tem jeito. Eu acho que sabe o que o jornalista tem de diferente? Eu acho que a gente sabe ouvir. Então, eu acho que isso é muito legal. Verdade. Então, você deixa a fonte falar. Porque quanto mais ela falar, mais você vai ter um conteúdo final muito bem quisto pelo leitor ou pelo telespectador, né? Então, assim, vai ter veracidade naquilo. Sim, com certeza. Diferente do que eu falar só, né? Sim. Então, assim, foi bem bacana, eu acho que esse aprendizado. Depois eu voltei pro corporativo, porque, né? Lógico, as redações foram minguando, aí você tinha menos matérias por mês, as revistas foram diminuindo, porque tinha menos anunciante. Hum, entendi. Só que aí começaram, as empresas começaram a ter suas revistas customizadas, a precisar de um jornalista pra escrever uma biografia, né? De 50, 30 anos. Então, eu... Então, não faltou trabalho? Não, nunca faltou trabalho. Que bom. Eu nunca fiquei sem trabalho. Que bom, tá vendo só? Nunca. Então, isso é muito legal. Mas, na verdade, é porque você tem uma veia empreendedora, porque você não fica esperando as coisas acontecerem. Você vai atrás, vai buscar, foi se apresentar pra aquela editora que você comentou. Então, assim, isso é importante também a pessoa entender, né? Porque você tem uma profissão que, em tese, você poderia ficar só como CLT, como você mesmo disse, mas você, sendo PJ, abriu vários caminhos e não ficou esperando a coisa acontecer. Você foi atrás. Sim. Esse é o maior diferencial do empreendedor. Como a Eliana disse, tem que fazer de tudo, mas tem que ir atrás das coisas, não é? Então, mérito teu, mulher. Não, e assim, ia fazer de tudo mesmo, né? Então, você tinha, vai, um bordero de uma revista que você não podia contratar. O melhor designer gráfico, um revisor, meu, você tinha que se virar nos 30, sabe? Ah, tinha um designer? Tinha, lógico, porque eu não apito nada em Photoshop, nada. Mas eu falava, meu, eu vou ter que fazer a reportagem, a edição e vou ter que revisar. Sim. Então, assim, porque não tem mais aquele bordero que tinha uma revista antigamente, né? Entendi. E aí, as coisas foram mudando, né? Eu, nessa ocasião, eu morava em São Paulo, aí eu mudei para o ABC de novo. Aqui eu atendi muita gente do corporativo. E aí, eu vi o crescente da internet na região. Principalmente dos grupos do Facebook, as influenciadoras digitais no Instagram. A gente tem pouca gente da região ainda no YouTube, mas eu já vi uma movimentação. E aí, eu comecei a me atualizar, né? Eu tive meu segundo filho e aí eu falei, não, eu gostaria de empreender, mas eu quero falar com as mulheres no smartphone. Porque as mulheres não estão mais tendo tempo de ver TV. Não mesmo? Eu quero falar com essa mulher empreendedora que tem família ou que não tem. Ela se dedica muito ao trabalho, a uma academia, ela quer outras realizações pessoais, né? E aí, eu falei, eu preciso falar com essa mulher que está se informando pelo smartphone. Não, e você pegou no mercado certíssimo, gente. Porque se você, eu estou pensando aqui nos meus botões, agora com o bebê em casa, eu nunca mais assisti televisão. Não. Mas o celular está sempre do meu lado, né? Por quê? Porque você está lá amamentando, o celular está aqui do lado, você está lá segurando o bebê, com o celular olhando aqui o YouTube, o Pinterest, o Instagram, o Facebook. Você está fazendo tudo pelo smartphone. Então, realmente, isso daí do dia a dia, mesmo antigamente no escritório, aquela correria toda, televisão, zero quase, né? Era muito mais um smartphone para a gente se informar das notícias. Obviamente, algum programa que você goste, você assiste naquele horário determinado. Mas o YouTube está aí para isso também. Mas, realmente, o smartphone para a mulherada, não tem jeito. Acho que não tem volta isso, não é, né? Não. Você concorda? Acho que não. Até vejo isso com as clientes. São mulheres que trabalham, né? Sim. O dia todo e tem a sua vida. E eu percebo que o horário que elas fazem pedidos de orçamento para uma festa, são assim, onze horas, meia-noite, uma hora da manhã. Sim, sim. Gente, as crianças já estão dormindo, né? É. É a minha vida. É, acho assim, a televisão, ela nunca vai deixar de existir, obviamente, né? Sim, sim. Mas ela tem que se adaptar também ao mercado. Sim. Então, com o que você falou, com horários mais flexíveis, com o próprio canal do YouTube, com o conteúdo digital online, tem que ser assim mesmo. Tem volta. É, mesmo um programa hoje, você tem que transmitir, né? Pelas plataformas. Então, assim, assim, aqui o nosso programa mesmo, ele passa na televisão, mas passa ao vivo no Facebook, depois está no nosso canal do YouTube, aliás, confira o nosso canal lá, todos os programas estão lá, porque senão você tem que atender o seu público. Tem, sim. E lógico que tem o público assistido que assiste toda quarta-feira, às nove da noite, ou nos outros canais que passam também. E é isso mesmo, eu acho que você falou tudo. Hoje, você não tem um público que não interage. Ele interage no celular, ele não está vendo só outras revistas, canais de TV. A concorrência hoje é assim, é com a agenda do filho que você recebe no celular. Pela escola. O Netflix está no seu celular. Verdade. Você precisa de uma agenda, você usa também o celular. O Waze está no celular. O WhatsApp, que é o teu maior telefone hoje, está no celular. Então, assim, não tem, não tem como. E como roubar um tempinho para elas lerem a revista? Aí, eu comecei a estudar muito marketing de conteúdo e marketing digital. A forma de monetização também das revistas mudaram. Então, foi até interessante, eu lancei a revista. Ah, qual a formatação de anúncio que você vende na revista? Então, depende da formatação, de problema de comunicação que o meu patrocinador tem. Nossa. Porque se ele precisa de uma comunicação, eu faço comunicação 360 graus na revista. Se o público dele ainda está no Facebook, ainda não amigura para o Instagram, a gente vai fazer uma comunicação direcionada para o Facebook. Com a matéria, lógico, o público editorial, ou em vídeo, ou em texto, que reforça essa informação. Mas aí, você tem que fazer um estudo com o seu anunciante para saber quais são os hábitos de usabilidade mesmo do celular, do cliente final dele. Nossa, bem complexo isso, não? É. Mas não é, é complexo e não é. Para você, né, mulher? Para você que é experto no celular. Não, mas a partir do momento que você começa, eu falo, quanto mais nichado for o teu público, melhor. Porque você não pesca num rio enorme, você pesca num aquário. Não, com certeza. Então, você vai, e você vai testando a comunicação. Hoje, se você, ah, você tem um anúncio e você tem formas de impulsionamento, né? E de outras, você faz um storytelling hoje, ou no Instagram. Eu falo, o jornalismo e a publicidade mudaram? Não, eles mudaram de formato. Se adaptaram, vamos dizer. Se adaptaram. Se adaptaram. As novas plataformas. Mas isso é muito parecido com o que já se fazia antigamente, né? E foi assim que surgiu a revista Vida Prática? Foi assim que surgiu. Na verdade, surgiu pela minha necessidade de fazer jornalismo, porque eu nunca vou parar de fazer jornalismo. É, percebe que você ama o que faz, né? Eu amo o que eu faço, eu adoro me relacionar com as pessoas. Embora eu seja muito tímida, e ninguém sabe disso. É, verdade, quando eu fiz o convite para ela vir no programa, a gente falou assim, ah, mas eu sou tímida. Eu falei, aonde, mulher? Não, isso é tímida. A jornalista tímida não existe. Existe sim, né? Existe sim, existe sim. É legal. E até o nome da revista, a revista Vida Prática. Para você, meu, tem uma Vida Prática. Acho que é isso, a inspiração do nome. É isso, é. Vida Prática, se informar em pouquíssimo tempo. Então, assim, são pautas relacionadas à necessidade do meu público. Que são mulheres de uma faixa etária de 29 até 55 anos de idade. Da classe B, então é bem nichado. Legal. E que são moradoras do ABC e São Paulo. Ah, que bacana. Eu lancei ela para ser regional, mas não teve como, né? Porque eu acho que por toda essa comunicação 360 e por falar meio paulistanês, né? São Paulo acaba sendo 50% de público. Show de bola. E tem umas fotos também do dia a dia da vida empresarial da Maria Cláudia. Vamos dar uma olhadinha? Conta para a gente o que você quer passar para a gente aí, Maria. Então, na verdade, é um pouquinho da carinha da revista, né? Isso é a telinha que você vê da revista no celular. É uma revista responsiva. Então, o que é isso? Ela é feita para ser vista tanto no notebook, num computador, quanto em qualquer aparelho celular. Porque ela se adapta ao tamanho do aparelho. Ela se adapta ao tamanho do aparelho e aos modelos de anúncios. Tanto de Google, quanto outros anúncios que a gente coloca na revista. Por exemplo, esses são vídeos. Então, todos os vídeos que estão lá no YouTube estão aí na home do site. Que legal, é uma revista que tem vídeo, né? No papel a gente não consegue fazer isso. Não. Então, é assim. E hoje você tem que ter vídeo. Porque as pesquisas, elas já demonstram que daqui a um tempo, daqui a uns dois anos, o índice de audiência de vídeo vai ser muito maior que de texto. Hoje já é, né? Entendi. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. Então, Instagram eu achei muito engraçado. Engraçado, porque os cursos que eu fiz no Instagram eu não tinha noção disso. Eu senti na prática mesmo que a necessidade de humanização, né? Então, a partir do momento que eu apareço numa foto, ou coloco a minha família, ou coloco stories, enfim, diário, as pessoas interagem de uma forma assim que eu não tinha essa noção, né? Que legal. Eu achava que uma matéria, vai, uma matéria, um jornalista ele nunca aparece, né? Ou aparece entrevistando. A hora que eu comecei a humanizar, eu realmente vi que é um caminho sem volta. Olha lá, a família é linda. E aí, minha família hoje tá toda no Instagram, nas redes sociais e... E eles curtem participar? Como é que funciona isso? Os meninos curtem, meu marido não. O marido também é engenheiro? Ele não, ele é administrador. Ah, tá. E ele tem uma construtora, né? Ah, legal. E eu até ajudo também na construtora, quando eu tenho tempo, é. Construção civil de... Construção civil mesmo. Bacana. De apartamentos. Legal. Sem condomínio, ele é especializado nisso. Entendi. E aí, a gente acaba... E eu não falo muito sobre esse outro trabalho. Na revista, é. Porque é um trabalho que eu ajudo, né? A família. Não tem como eu me comprometer extremamente lá. E os filhotes lindos? Olha, esses meninos lourinhos, gente... Eles estão sempre, né? Na revista. Estão sempre, eu vejo. Até o maiorzinho, até ele dá um de blogueirinho e fica falando, né? É, é. Então, muito legal. Então, embora o menor já nasceu pra isso. Sério? Eu acho. As crianças menores já têm um intuito, assim. Ele não assiste mais TV. Sério? Não, ele só vê YouTube, ele escolhe o que ele vai assistir. Então, ele já tem esse comportamento. E aí, como é que faz? Vocês que são mães, assim, eu que sou mãe de primeira viagem, como é que você monitora esse conteúdo que seu filho está assistindo nas redes sociais? Tem alguns aplicativos. Até o próprio YouTube você consegue bloquear o que você não quer que eles vejam. Entendi. Mas tem alguns aplicativos. Tem um aplicativo que eu coloquei no meu celular, que eu bloqueio o dele. Eu meço o tempo que ele fica online. Entendi. Então, porque assim, até o meu marido, nossa, eu acho que como eu trabalho hoje com o smartphone, praticamente, até ele me mandou uns videozinhos, né? Do que vai acontecer daqui a um tempo para as pessoas estarem online 24 horas. Eu falei, nossa, acho que eu estou online 24 horas. Que coisa. E eu não posso dar esse exemplo, né? Com certeza, porque senão eles querem ficar também. É. Então, é isso. Eu acho que nós somos o exemplo. Sim. Por mais que a gente trabalhe com comunicação, você também. E hoje a internet é um caminho sem volta em termos de divulgação, né? Sim. Assim como o marketing de influência. Com certeza. Eu tenho o marketing de influência, eu acho, quando me perguntam, ah, e se eu fizer um trabalho com a influenciadora XY? Excelente. Tem que fazer. É porque isso vende mesmo, né, gente? Sim. Impressionante. Sim. Incrível. Então, teve até uma capa de uma revista desses dias aí sobre isso, muito interessante, falando do valor que as influenciadoras têm hoje em dia no mercado para divulgação de produto, de serviço mesmo, que realmente atinge um público. Elas postam uma, eles, elas, postam uma hashtag e de repente a hashtag bomba, né? Até elas inventam algumas hashtags. Que coisa é isso. Que ficam memes, né? Pois é. Que depois são replicadas. Pois é. Pessoal, o papo está super interessante aqui, estou aprendendo várias coisas com as duas convidadas aqui, mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho e voltamos já já com mais conteúdo interessante para vocês. Segura aí. E aí Música Estamos de volta e agora quero contar para vocês mais uma novidade. A gente vai dar início agora na segunda temporada do quadro Tricotandas no Estilo. Dessa vez teremos a participação de outra empresa que dará dicas de estilo, a Notting to Wear, que você já acompanha aqui por um tempo com a gente. A cada semana as consultoras Camila Alves, que já esteve aqui no programa, dando entrevista dela, lembra? E a Renata Aron, direto de Portugal, darão dicas para vocês entenderem como se vestir de maneira adequada para cada tipo de ocasião. Então vamos conferir agora a primeira dica dessas grandes consultoras. Roda o VT. Olá, sejam bem-vindos ao nosso papo sobre estilo e imagem pessoal. Eu sou a Camila Alves. Eu sou a Renata Aron, da FitWeb. Nesse espaço nós vamos trazer temas e dicas importantes para a construção da sua imagem. Para começar, nós vamos falar sobre imagem pessoal e a importância dela no nosso dia a dia. Afinal, a nossa imagem, a gente tendo consciência ou não, expressa a nossa personalidade. E quando falamos de imagem, não tem como não falar de estilo. Você sabe o que é estilo? O estilo pessoal é a expressão da nossa verdade pessoal, onde 80% vem da nossa essência e 20% da nossa criatividade. Por isso, é muito importante identificar o estilo pessoal, para o autoconhecimento e o sucesso na construção da sua imagem. E hoje nós vamos falar sobre os estilos universais. Lembrando que todo mundo tem um estilo predominante, mas não um único estilo. Na verdade, o nosso estilo pessoal é uma composição de um estilo predominante e pelo menos mais dois ou três estilos complementares que vão ajudar, sim, a traduzir a nossa personalidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso primeiro estilo. É o estilo casual. Aquele que tem como foco o conforto e a praticidade. Onde as peças escolhidas são geralmente de fácil manutenção, super confortáveis e de linhas simples. Geralmente, as pessoas que se identificam com esse estilo, tem como peças preferidas o jeans, bermudas, shorts, regatas, camisas básicas e jaquetas. Fazendo uso de discretos acessórios. A mensagem transmitida aqui é de jovialidade, mas também de informalidade. Por isso, o equilíbrio é super importante para a gente não passar uma imagem de desleixo e até de imaturidade. Então, talvez fique mais fácil a gente pensar que, provavelmente, as roupas que nos acompanham no final de semana não são as melhores escolhas para o nosso ambiente de trabalho. Mas é claro que é possível incorporar alguns itens ou algumas peças no nosso dia a dia de negócio. Por exemplo, a dupla jeans e camiseta, super querida do estilo casual, pode ganhar um visual mais sofisticado quando usada com um blazer ou um sapato com salto alto. O uso de acessórios aqui também ajuda a construir uma imagem mais elaborada. Quando falamos de acessórios, estamos falando, claro, de bolsas, sapatos, lenços, cintos, óculos, além de joias e bijuterias. Mas cuidado! O jeans, quando é metido no ambiente de trabalho, deve ser mais discreto e tradicional. Nada de peças muito justas, rasgadas, bordadas ou com estampas muito diferentes. Geralmente, as lavagens mais escuras são mais discretas e elegantes. Então, até o nosso próximo programa, onde vamos continuar falando sobre os estilos universais. Até lá! Até! Meninas, muito obrigada pela dica de hoje, viu? Espero que você tenha nos acompanhado também e tenha gostado. E semana que vem tem mais. E agora a gente volta aqui com o nosso bate-papo. Eu estava comendo uma pipoquinha aqui nos bastidores. Uma delícia, gente, essa pipoca. Olha, uma perdição. Da Eliana Perra e da Maria Cláudia Aravecchia. Eu estava falando com elas aqui, inclusive. Queria perguntar para a Maria Cláudia, continuando um papo rapidinho com ela. Eu estava pensando aqui. Antigamente, quando a gente tinha revista física, ainda tem, óbvio, né? Que a gente contratava anúncios, um quadradinho, meia página, página inteira. E, realmente, você já dava aquele conteúdo pronto para o anúncio. Como é que faz hoje, Cláudia, na revista digital? Esse marketing de conteúdo mesmo. Como é que funciona? Conta para a gente. Então, como eu trabalho a revista com uma comunicação 360 graus, funciona se eu ajudo o meu anunciante a dar continuidade à produção de conteúdo dele nas redes sociais dele, no site dele. Então, é assim. Como se fosse uma extensão, você entende? É uma extensão. Então, assim, não dá para falar em separado. Você tem que falar sempre uma mesma linguagem, né? Por mais que você, ah, eu quero queimar tais produtos agora nessa temporada. Então, vamos fazer uma ação de varejo grande. Aonde? Ah, é num stories, é numa live, sabe? A gente vai estudar quais são as ações mais recomendadas para aquela estratégia que ele tem. Ou de vendas, ou de alavancamento de marca. Ah, como eu começo? Começa. A gente começa com o público editorial institucional, falando do seu negócio, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu acho que você falar de empreendedorismo, você fortalece tudo. A tua imagem, a sua marca, você passa o conceito de que você é uma empresa que está querendo inovar. E isso é a primeira coisa, o institucional. Agora, vídeos periódicos, matérias bacanas que sejam um editorial de moda, um editorial de decoração, são coisas que inspirem as pessoas. Entendi, legal. Mas assim, por exemplo, eu quero contratar uma influenciadora para falar do meu negócio. Eu acho que, às vezes, pode ser um grande risco você, de cara, contratar ela sem contratar uma assessoria para dizer o que ela tem que falar, ou não. Sim. Porque, acho que assim, por mais que a pessoa tenha o público cativo dela, os seguidores, enfim, mas você tem que passar o conteúdo do seu produto. E como é que funciona essa relação? Existe uma pessoa no meio dessa contratação? Então, na verdade, eu sou uma consultora de marketing de conteúdo. Então, assim, uma agência de propaganda, às vezes, gerencia melhor um impulsionamento, por exemplo. Agora, um direcionamento. As grandes marcas já começaram a dissolver, na verdade, vamos massificar também a nossa verba de marketing em várias influenciadoras diferentes, porque isso é mais barato que uma celebridade. A gente atinge vários públicos, só que nós fazemos o nosso conteúdo também. Tá. Então, esse é o segredo. Você tem que fazer seu conteúdo. Não dá para delegar. Ah, então, olha que dica bacana, gente. Cuidado com isso, viu? Porque o conteúdo é muito importante. Não basta ser uma foto bonita, bem trabalhada. Tem que ter um conteúdo. Hoje em dia, é isso. A pessoa vem de credibilidade na internet. Ela vem de presença, sim, mas credibilidade e conteúdo. Falou tudo, Cláudia. Tá, assim. Você tem o Tricotando. Então, você é o Tricotando. Então, você tem que falar do seu programa, você tem que aparecer falando do que vem por aí, quais as histórias que você vai trazer. Sim. Né? Então, o negócio dela é a pipoca. Ela faz a pipoca. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? É. É artesanal. E o artesanal hoje, ele tem muito valor. Verdade. Né? Porque a gente tem, vai, o extremo da tecnologia, mas você tem o extremo do valor do empreendedor que coloca a mão na massa, que testa, sabe? E você tem que contar isso. É. E ela, melhor do que ninguém, é pra fazer isso, né? E com toda a tecnologia, ela faz uma coisa artesanal que fica maravilhosa, né? Que não é a pipoca que a gente faz na nossa casa, né? Tá longe, né? Não é, tá bem longe. Jamais, eu adoro a pipoca, eu faço todo final de semana em casa, mas jamais vai chegar nos pés a pipoca dela. É que o artesanal também tem isso, né? Você, quando você tá falando de um produto artesanal, você já procura unir, né? O que hoje ele é, como eu vou dizer, o melhor produto, eu quero o melhor pra criar o meu produto, eu quero a melhor matéria-prima. Sim, com certeza. Onde eu vou buscar a melhor? Porque o artesanal, você fala, ah, não é da minha casa. Mas sim, o que você faz dentro da sua casa é artesanal. Sim, com certeza. Então você vai alimentar o seu bebê, você vai fazer uma comida bacana pro seu marido. O que que você vai buscar? Ah, vou fazer um prato com alcachofra, vai, vamos lá longe. Você vai procurar uma cama, alcachofra, não, você quer a melhor, alcachofra, mais bonita. Aquela que não é cartagiana. Aquela que enche os olhos. Então eu acho que é isso. O artesanal, não é só, ah, porque ele é feito na panelinha. Não, é porque eu quero o melhor produto. Então é o melhor leite em pó, é o melhor chocolate. Então é o melhor açúcar, sabe? E aí conta pra gente, Helena, quais são os projetos que vocês têm pro futuro aqui com a Rolly Popcorn? Elas vão, você pensa em exportar ou abrir outros mercados? Quais são os projetos que vocês estão tendo na cabeça agora daqui pra frente? Então, eu até peguei uma dica no Pimpo Tricotando, não vou lembrar o nome. Ah, que legal. Não vou lembrar o nome da sua entrevistada agora. Que sabe, eu descubro, vamos lá. É, em que ela fala que a gente tem que pensar daqui a cinco anos. Onde eu quero estar daqui a cinco anos? A Béia, a grande é a Béia. Ela faz aquele projeto, aquela empresa dela é, daqui pra cinco anos, esqueci agora o nome dela, mas é a Béia, demais. É, então. O problema dela foi demais. É, e eu assim, me apaixonei realmente. Exatamente. E em uma das seguradoras que eu trabalhei, eles tinham, que é uma seguradora americana, e ela fazia isso com os funcionários, né? Onde você se projete, escreve, onde você quer estar daqui a dois anos? Lacra, como se fosse uma carta, endereça, porque a gente vai mandar. Olha! Eu trabalhei só três meses nessa empresa, não me adaptei. E fiz essa carta, lógico, tal. Porque era, né, um formato que eles tinham na época, quando a gente ingressava na empresa. Gente, é que a gente, se quiser, eu recebi essa carta dois anos depois. E aí? Que eu nem, na hora que eu me falo, olha, vem uma carta aqui pra você, e parece a sua letra. Nossa, que legal. Da empresa tal, e eu, tá, gente, acredite se quiser, a hora que eu abri a carta eu tomei um susto. Eu estava exatamente onde eu disse que queria estar. Olha, gente. É incrível o poder da mente de se projetar. É a liga atração do universo. É, eu tenho certeza que isso é real. E quando ela falou, né, não levou pra esse lado muito místico, mas ela, mas é verdade. É, não é valor místico não, mulher, é atração mesmo, que você mentaliza, você bota, você coloca, você continua na sua cabeça a pensar. E, aí sim, já dizia isso, que você mentalizou, você concretiza. Sim. É a Béia do projeto Five Years From Now. Lembrei dela. Isso mesmo. Ela é fantástica. Olha lá, tá vendo, Béia, sua participação que já deu frutos. Olha lá. E se você quer e você acredita, você alcança. Basta você realmente focar e saber que é aquilo que você quer. Legal. Qual é a sua grande paixão? E empreender e ir atrás dessa história toda. Então, onde eu quero estar daqui a cinco anos, né? Não é bacana isso, né? Quero, quero sim, estar internacionalmente conhecida. Olha a viagem pra Austrália, né? Que a minha filha mora lá. Ah, ela já leva na mala, então já está valendo. Sim, manda pelo correio, fica caro pro chuchu, mas eu acabo mandando. E é isso, eu quero sim que a Holly esteja mais conhecida. Aproveitar esse feedback desses dois anos 100% positivo. Bacana. E crescer, aumentar e ganhar mercado. Olha lá. E realmente, gente, como as mídias sociais são importantes. Porque eu conheci a Eliana através do Instagram, pesquisando algumas coisas pra mim, pessoalmente, ver essa pipoca, eu falei, gente, que delícia esse Santo André. Nossa, do lado daqui do escritório, aqui do Tricotando, falei, vamos ver se a empresa empresária é mulher. Era mulher, então daqui, olha lá. Então é isso que você falou. As redes sociais estão aí, é uma tendência sem volta. E obrigada mais uma vez pela participação tua, viu? Quer deixar um recadinho pro nosso público? Venha conhecer a Holly Popcorn e se apaixonar também. Olha, gente, eu já me apaixonei. São 14 sabores. Quero que você traga aqui depois os salgados, hein? Não, com certeza. Sabor chiquérrimo de gui com sal do Himalaya deve ser maravilhoso. É, manteiga gui, que ela é sem lactose, né? Então, assim, é uma maneira de introduzir no mercado um produto mais saudável. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Como é que vocês falam a pipoca sem óleo? Com ar? Eu vou te contar. É o meu segredo. Não, tem aquela pipoqueira com o ar quente ali, mas a pipoca fica horrível, muxa. É, não é. Ela fica diferente. É, é o que eu assisti no mercado. As que são, elas vão pro estouro na máquina de ar quente, depois na caramelização envolve óleo, né? Pelas pesquisas que eu já fiz e não é uma coisa que eu queria. Ela é saudável por ser no ar quente, porém depois ela carameliza no óleo. Então... Ah, então só não tem óleo nem na caramelização. Não tem óleo, sim. E as salgadas, né, que elas necessitam do óleo, porque a minha caramelização, a minha crocância está no açúcar, né? Então, assim, a salgada, ela não tem o açúcar. Então, ela vai precisar do óleo pra estourar. Então, eu estou procurando o óleo mais saudável, que seria o óleo de coco, a manteiga gui, né? Sem lactose. Então, tem aí umas alternativas no mercado. Ah, mas um pouquinho de gordurinha também faz bem, né, gente? Tudo tão, tão, tão light. Não, mas a minha gordurinha faria no chocolate já. Então, eu estou falando, está bom, está ótimo. Não tem tanta coisa assim, não. Quer dizer, estou brincando, mas eu acho que o seu produto é muito gostoso. Parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa, pelo empreendedorismo, por essa garra tua de cada vez inventar um negócio novo e persistir, recomeçar de novo e não desistir. Não, e se reinventar. E esse é o segredo, né? Entre sucessos e fracassos. O fracasso, acho que faz parte, né, até de quando você está empreendendo, criando alguma coisa, uma alternativa para a sua vida. Mas, aliás, desistir não é uma opção. Exato. Persistência sempre. Isso, sempre. Muito bem. Obrigada, viu? Que agradeço. E, Claudinha, deixa também um recado para a gente, aos nossos telespectadores, que estão assistindo o nosso programa. Se você quer mandar alguma mensagem motivacional também para a mulherada que nos assiste, conta para a gente um pouquinho. Eu acho que o que faz um negócio hoje florescer hoje, em qualquer nicho, é você ter foco. Gostar daquilo que se faz, né? E não desistir nunca, assim. Empreender mesmo, tendo a certeza que não vai ser fácil. Sim. Parcerias são extremamente importantes. Verdade, né? E eu quero convidá-los para conhecer a Revista Vida Prática. Que é a delina. Nas redes sociais é arroba revistavidaprática, em todas, então, desde Pinterest até Facebook, Instagram. E o site, que é a revista, né? Que é o www.revistavidapratica.com.br. Segue a gente, manda sugestão de pauta. Sim. E a gente fala de todos os assuntos de interesse da mulher. Muito legal. E, ó, acompanha a nossa minha coluna lá também, viu? Quinzenalmente, estamos escrevendo. Já escrevi alguns artigos, escrevi mais um essa semana passada. E eu convido vocês, realmente, para conhecer a revista que é imperdível. Muito legal, conteúdo, assim, bacanérrimo, super atualizado e mais fácil. Bem prático, a gente vê na mão, né? No celular. Na hora que você tiver qualquer tempinho, você vai lá e corre e clica. É isso aí, obrigada, viu, meninas? Mais uma vez. Obrigada a você. E antes de encerrar o programa, eu queria agradecer a Tayla Eloá, a nossa fotógrafa, que sempre tira fotos lindíssimas dos nossos bastidores. E você pode conferir as páginas do Tricotando Negócios no Facebook e no Instagram. E eu queria deixar um recadinho também para você, que é nosso seguidor, nas nossas redes sociais. A partir de agora, a gente está começando a realizar sorteios. E eu tenho certeza que você não quer ficar de fora. Os sorteios são das próprias Tricotandas que oferecem seus produtos e serviços aqui, para a gente conseguir mais engajamento com vocês. Então, confere lá no Instagram e participe. E, para terminar o programa, eu quero compartilhar com vocês uma frase do autor Mark Twain, que diz o seguinte. Daqui a 20 anos, você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez, do que pelas coisas que você fez. Então, jogue fora as suas amarras, navegue para longe do Porto Seguro, pegue os ventos em suas velas, explore, sonha, descubra. É isso aí, gente. O programa chegou ao fim. E lembre-se, como eu sempre digo aqui, se você tem uma história bacana de empreendedorismo, ou conhece alguém que tenha, conta para a gente. Quem sabe você não é escolhida para participar do programa aqui conosco. Mande a sua história de empreendedorismo pelas nossas redes sociais e participe. E, também, anote o nosso e-mail, que você pode mandar por lá também, se você preferir. TricotandoNegócios, arroba gmail.com Eu espero vocês nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, arroba TricotandoNegócios, para que nós possamos interagir bastante. Bom, é isso, gente. TricotandoNegócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. E, semana que vem, estaremos de volta com mais histórias inspiradoras do empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal